O módulo 1 do Campeonato Mineiro começa no dia 21, mas os times da região leste estreiam um dia depois. O Ipatinga Futebol Clube vai a Nova Lima enfrentar o Vila Nova. Faça chuva ou faça sol, aqui estão eles, de olho no módulo 1 do Campeonato Mineiro, que começa no dia 21 de janeiro. Por isso, a equipe não quer perder tempo. Hoje pela manhã, no centro de treinamento do Ipatinga, os jogadores realizaram mais um treino. Eles também se preparam para um amistoso contra o Tombense, em Muriaé, neste sábado. O Ipatinga está há 10 dias de estrear na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E com 90% do time renovado para esta temporada, o técnico Vaguinho aposta na experiência e na qualidade dos jogadores para garantir a classificação para a próxima fase. Nós vamos enfrentar grandes equipes, grandes clubes que estão em Série B, Série A de brasileiro. Então, nesse momento, requer experiência, requer jogadores com perfil da divisão e foi isso que nós buscamos. O meia atacante Nadson é um dos recém-contratados pelo Ipatinga. Jogou na Chapecoense, no Havaí, na Ponte Preta e no Sampaio Correia e espera fazer uma boa campanha no Ipatinga. Montar uma equipe muito qualificada, uma equipe técnica, experiente e a gente espera fazer grandes jogos e alcançar o objetivo que a gente sabe que é a classificação ali. Claro que ainda está no começo, a gente não começou o campeonato ainda, mas o nosso pensamento é sempre alcançar objetivos grandes. Outro potencial na estruturação do time titular é o volante Netinho, que já passou pelo Rio Claro, Vasco, Botafogo e Bangu. O grupo todo em si está confiante, a gente vem trabalhando forte desde o dia 12 de dezembro. A gente sabe da dificuldade que é o campeonato, sabe que não é um campeonato fácil, todos os times vão estar preparados. Mas a gente sabe da nossa qualidade, sabe da nossa confiança, nosso confiançamento está lá em cima. A gente tem tudo para dar certo, o grupo está unido, tem tudo para dar bom. O Ipatinga estreia no Campeonato Mineiro no dia 22 de janeiro contra o Vila Nova de Nova Lima. O Ipatinga estreia no Campeonato Mineiro no dia 24 de janeiro contra o Vila Nova de Nova de Nova de Nova de Nova.